Batman! I'm Batman! Ai, meu braço, filha da... É, eu até pensei em fazer algo um pouco mais elaborado, tipo, me maquiar de palhaço, só que dá muito trabalho e eu, sinceramente, tava afim de variar um pouco. Fala aí, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pois bem... Nossa, deixa eu tirar isso aqui que tá me sufocando essa toalha capa, veste. Pronto, agora melhorou. Bom, galera, neste vídeo aqui iremos falar sobre duas coisas aí que são extremamente populares nos dias de hoje. E eu aposto que todo mundo que tá me assistindo aqui agora ou já ouviu falar ou até mesmo goste do Batman, que é um dos maiores super-heróis aí dos dias de hoje. Com certeza você já viu alguma coisa relacionada a ele, seja desenho, filme, quadrinho ou até mesmo jogo, né? Eu posso falar pra vocês que como um grande fã de Batman, eu passei a ser fã de verdade depois de jogar aí os jogos da saga Arca, que, inclusive, eu tenho as mídias físicas aqui até hoje. E, sinceramente, eu considero essa franquia como uma das melhores, se não a melhor franquia de jogos aí baseados em super-heróis. A gente só finge que o jogo do Esquadrão Suicida não existe, né? Aí acho que fica tudo bem. Mas, enfim, galera, o que não falta aí no Batman são obras aclamadas e extremamente populares também. E, assim como o Batman, eu tenho certeza que muitos de vocês aí devem ter conhecimento a respeito dessa nova onda de terror da internet, que, no caso, são os Analog Horrors. Pra você aí que tá perdido e não sabe do que eu tô falando, basicamente, galera, um Analog Horror se trata de um estilo de terror derivado do found footage, que é aquele gênero que emula a estética de gravações antigas para o terror. Algo que parece bastante gravações de seriados antigos ou até mesmo reportagens lá dos anos 50, né? Se eu puder dar exemplos aqui a respeito de filmes que utilizam essa mecânica, eu posso exemplificar aqui o Atividade Paranormal e até mesmo o Bruxa de Blair, que foi o que popularizou essa parada aí lá nos anos 90, pelo menos dentro da mídia de filmes. No geral, se trata de algo que remete a gravações utilizando câmeras analógicas, e é daí que vem o nome Analog Horror, também traduzido pra Horror Analógico. Bom, galera, hoje estaremos aqui para misturar esses dois assuntos, porque estamos prestes a falar aqui a respeito de um Analog Horror do Batman. Coisa essa que eu sinceramente achei genial no momento que eu tive conhecimento sobre essa parada, porque eu não conseguia pensar em mais nenhum tipo de, sei lá, história de terror ou creepypasta ou coisa do tipo relacionado ao Homem-Morcego, até porque ele já tem coisas bem perturbadoras aí que podem ser creepypastas por si só. Querem um exemplo, galera? Procurem aí a respeito de um vilão do Batman chamado Professor Pig. Gente, vocês não têm noção do quão bizarro é essa criatura, não vou nem chamar de ser humano, tá ligado? Porque as coisas que ele faz, toda a natureza perturbadora e tudo mais, no momento que você tá lendo, você já remete a uma creepypasta. Então, o que não falta é isso dentro da própria franquia do Batman. Mas o Analog Horror, eu confesso que eu achei bem diferenciado. Eu não conhecia nenhum até então. Essa é uma obra que vai trazer uma visão muito diferente aí do que aqui estamos acostumados a respeito do Homem-Morcego. Mas ao mesmo tempo honrando bastante aí toda a sua mitologia e também mostrando o quanto o criador desse Analog Horror, que no caso é o Silly Tricks, acho que é o nome certo, não sei se pronunciei corretamente. É um grande fã não somente do Batman, como também da própria DC, tá? Então, sem mais enrolação, bora partir aqui direto pra história. O primeiro vídeo desse Analog Horror, galera, se chama Tebet Incident, também traduzido para O Incidente do Morcego. E ele se passa no ano de 1959. E citar o Incidente do Morcego que o título se refere, se trata da primeira aparição do Batman neste universo. Em um ataque ao Asilo Arkham, na noite em que se completaria 20 anos da morte de Thomas e Martha Wayne. Que pra quem não sabe, se trata dos pais do Bruce Wayne, também conhecido como Batman. Olha só, que segredo, né? Ninguém imaginava que era isso. Pra quem não conhece, galera, o Asilo Arkham se trata da principal instituição no universo do Batman para tratar dos vilões do Homem-Morcego. Sendo inclusive o principal cenário do Batman Arkham Asylum, que se trata do primeiro game dessa franquia que eu mostrei pra vocês mais cedo. E que, honestamente, se trata do meu jogo favorito também. Eu não o considero melhor. Eu ainda prefiro o City em questão de qualidade. Mas o Asylum, pessoalmente, é o meu favorito. Mas, enfim, eu tô desviando demais do assunto. Eu gosto de falar de Batman, desculpa. Porém, galera, nesse ponto em questão, as coisas acabam ficando muito diferentes do que a gente tá acostumados aqui. A gravação começa falando sobre os procedimentos de precaução que os guardas de Arkham devem tomar e falar sobre como aconteceu um problema gigantesco na ala do Asilo com os criminosos mais perigosos. Entre eles estavam Era Venenosa, Morcego Humano, Crocodilo e o Paciente Zero, o criminoso mais perigoso de Gotham. Nesse momento, nos é informado que as celas de todos esses pacientes foram invadidas por, segundo as testemunhas, um homem magro vestido de morcego. Então, o vídeo mostra como seria uma representação artística desta figura. Algo que é bem inspirado no visual do Nosferatu do ano de 1992, um clássico dos cinemas aí que você provavelmente também já ouviu falar. A testemunha revela que essa figura invadiu as celas especiais de contenção, enquanto ficava insanamente repetindo a palavra justiça. Logo depois, os funcionários de Arkham começaram a ouvir gritos vindos das celas, mas quando eles chegaram para ver os pacientes, o morcego havia sumido e só um dos pacientes estava vivo. Acontece, galera, que o Batman havia empalado e esfolado todos os outros criminosos, mesmo aqueles que tinham poderes, como o Morcego Humano e o próprio Crocodilo. E também é dito que a Era Venenosa ficou num estado tão absurdo que, humanamente, era impossível de se olhar para ela. Os pacientes foram empalhados para ficarem com a forma de morcegos deformados no chão. Só que o mais curioso é que o Paciente Zero, a última pessoa que aquela figura foi visitar, não havia sofrido nenhum machucado. É nos dito, então, que o Paciente Zero estava em choque e com uma expressão de absoluto pânico e horror quando foi encontrado. Ele entregou um desenho de como era a figura que o atacou, um desenho de um homem vestido de morcego assustador. E bem, galera, como alguns de vocês devem ter imaginado, esse Paciente Zero em questão é nada mais, nada menos do que o próprio Coringa, o arqui-inimigo do Batman. Logo de início, nesse analog horror, a gente já percebe que, apesar de ser uma versão muito mais sombria e macabra do que a gente está acostumado, a história ainda vai manter certos cânones aí do que a gente já conhece a respeito do morcegão e dos seus arqui-inimigos. E também, é claro, do próprio universo dele. Então, basicamente, isso funciona da seguinte forma, galera. Se nos quadrinhos, pelo menos na maioria dos quadrinhos e nos filmes, o Batman não mata o Coringa, eu digo na maioria porque tem casos onde ele, de fato, mata o palhaço, como, por exemplo, naquela própria história que eu acho bizarra pra cacete, uma das coisas mais bizarras sobre o Batman, que, no caso, é o Batman que ri. E também num quadrinho do Injustice, onde o Batman, cansado de toda a putaria do Coringa, simplesmente quebra o pescoço dele, sem mais nem menos. Então, isso, de fato, acontece em alguns momentos dos quadrinhos, só que, nesse analog horror em questão, o Batman não mata o Coringa porque ele acredita que a morte é um sofrimento muito pífio comparado ao que o Coringa merece. Então, ele decide deixar o Coringa mais paranoico e louco do que ele já é. Dito isso, vamos, então, para o segundo vídeo dessa história. Esse vídeo se passa um ano depois do incidente de Arkham. Ele é narrado pelo Comissário Gordon, um dos maiores aliados do Batman em todas as mídias e também o pai da Bárbara Gordon, que, no caso, é a Batgirl. No vídeo, vemos que mais pessoas começaram a se fantasiar de Batman para fazer uma onda de vingança em Gotham. É basicamente um grande movimento que começou a se espalhar, algo bem parecido com o que a gente vê no primeiro filme do Coringa também. Eu acredito que tenha sido uma das inspirações pra essa história, mas, enfim, vamos continuar aqui. Além disso, galera, o próprio Gordon começa a suspeitar de que Bruce Wayne possa ser o tal do Batman, já que o incidente de Arkham aconteceu 20 anos depois da morte dos Waynes no Beco do Crime. Além disso, Gordon também comenta que o Bruce não é visto na cidade há vários anos. Isso porque, há um tempo atrás, Bruce entrou numa discussão com o Ted Kord, que, pra quem não sabe, se tratou do besouro azul dos quadrinhos, que tem até uma adaptação cinematográfica também, dizendo que queria restaurar a ordem para Gotham, coisa que o Ted achou esquisito. Só que, um tempo depois disso, curiosamente, o Ted Kord morreu num incêndio nas indústrias Kordes. E muitos acham que o Bruce Wayne também estava lá. Outros acham que ele até se disfarçou para viajar pelo mundo. Só que, depois do Gordon dar o seu palpite, a transmissão é cortada para uma mensagem do próprio Batman, falando que a vingança estava para chegar em Gotham. Mensagem essa que lembra muitos vídeos feitos pelo Charado no filme The Batman. Ou até mesmo os vídeos que o Coringa fazia no filme Cavaleiro das Trevas. E é assim que o segundo vídeo se encerra. Então, vamos para o terceiro. Esse outro vídeo se passa no ano de 1962, e se trata de um alerta de instruções feito pela polícia de Gotham sobre como evitar sequestro e desaparecimento de pessoas próximas. Já indicando que a cidade de Gotham estava tendo uma crise de sequestro nessa época. E é exatamente por conta disso que esse vídeo tem coisas normais aí que você veria num aviso desse tipo nessa situação em específico. Mas a coisa principal que estava listada é que a gente nunca poderia entrar em contato visual com Batman, porque ninguém gostaria que isso acontecesse. Já no próximo vídeo, galera, vemos alguém desconhecido aí basicamente mostrando provas de que o Bruce Wayne se tratava do Batman. Só que, na verdade, não exatamente. E eu digo isso porque a pessoa em questão que está apresentando essas provas diz que o Batman era pra ser o Bruce Wayne. Só que a parte humana do Bruce foi completamente tomada, só sobrando esse ser das trevas. Isso dialoga bastante com um quadrinho chamado Batman Ego, que faz um trabalho magnífico a respeito dessa dualidade entre o Batman e o próprio Bruce Wayne, né? Que, no caso, são dois seres completamente diferentes um do outro. Novamente mostrando como o autor desse analógio horror se trata de um grande fã do Batman. O vídeo conclui com um áudio do Bruce se confessando e dizendo que tem um plano para trazer a ordem e vingança de volta para Gotham. Já os dois próximos vídeos, galera, que se trata do quinto e do sexto, estão muito relacionados. Só que no vídeo seguinte, galera, temos a perspectiva de uma criança que invadiu a mansão Wayne depois de um incêndio e conseguiu entrar na Batcaverna. O garoto viu que a caverna era cheia de trajes, um carro personalizado, mapas e documentos de Gotham. Só que o que mais chamou a sua atenção foi uma lista cheia de nomes de crianças que estavam desaparecidas, incluindo o nome da filha do comissário Gordon. E entre esses nomes estavam Dick Grayson, Barbara Gordon, Jason Todd e Stephanie Brown. No cânone original da obra, galera, todas essas pessoas aí fazem parte da Bat-Família, incluindo Batgirl, Robin, Asa Noturna, Batwoman, enfim. E é até interessante a gente ver esse trecho no Analog Horror com esses olhos diferentes, porque eu já vi muitas pessoas criticando aí o Batman a respeito dessa parada dele de ficar simplesmente adotando crianças para lutarem ao lado dele contra o crime. Querendo ou não, é uma postura bem doentia, né? Você está literalmente colocando crianças em perigo para lutar do seu lado, tá ligado? Tudo bem, funciona nos quadrinhos e no filme porque são obras fictícias lá que você está lá dentro daquele universo. Mas pensa o quão bizarro isso seria no mundo real, velho. É muito louco isso. Só que o que mais assustou o garoto foi que seu nome também estava na lista. Isso fez ele entrar em pânico e querer fugir dali. Só que ele acabou ficando de cara com as crianças desaparecidas e do próprio Batman também. Porém, eles deixaram ele ir. O garoto falou que pretendia fugir de Gotham o mais rápido possível. Só que tudo deu errado e no final descobrimos que o garoto também foi sequestrado e que o seu nome era Tim Drake que no cânone original se trata de um outro Robin depois do Jason Todd. E aproveitando que eu falei sobre o Jason Todd, galera no vídeo seguinte temos a perspectiva do próprio que também, como eu já citei pra vocês é uma outra criança desaparecida. O vídeo começa com o Jason falando sobre como sua infância foi complicada depois que o seu pai o abandonou e sua mãe morreu pelas drogas. Depois disso, ele acabou entrando numa vida de crime pra sobreviver só que tudo mudou quando numa noite ele encontrou um carro preto totalmente diferente dos que ele já havia roubado. Jason começou a tentar depenar o carro mas aquele, na verdade, se tratava do Batmóvel e o Batman estava ali para sequestrar o garoto. Algo que, diga-se de passagem também foi adaptado dentro do cânone original da história. Quando o Jason acordou ele se vê amarrado e preso junto com outras crianças desaparecidas. Ele viu o Batman usar um gás com a droga veneno em Dick Grayson e outros garotos mas deixando o Jason por último. Antes de ir até Jason o Batman tentou usar a droga na vilã conhecida como Mulher Gato que também havia sido sequestrado. Realmente o Batman tá trabalhando e não é pouco não, viu meus consagrados. Só que ela resistiu o que fez o Batman pegar e levar ela pra longe desesperada. Quando finalmente chegou a vez de Jason o Batman começou a conversar com ele e falar sobre como alguns anos atrás ele havia perdido o Alfred que se tratava do seu mordomo e que também havia o criado como um filho. E que assim como o Jason ele também havia crescido sem os pais. O Batman propõe então que o Jason vire o parceiro dele para ajudar a trazer vingança e justiça contra os criminosos de Gotham. Algo que obviamente o Jason achou completamente insano. E nesse momento ele manda o Batman ir fazer terapia dizendo que ele precisava de ajuda. Batman não ficou nem um pouco feliz com isso então ele usou o gás do medo do vilão espantalho no próprio Jason que resiste firmemente e consegue fugir de lá. O Batman então persegue Jason por um tempo mas depois deixa ele ir e tudo o que o Jason ouve é um barulho de explosão. Descobrimos então que o Batman explodiu a mansão Wayne e possivelmente ele e as crianças raptadas morreram no incêndio. Algo que sinceramente desculpa pelo spoiler se trata de algo bem semelhante com o que acontece no final de Batman Arkham Knight mas enfim não vou dar mais contextos aí para não estragar a experiência de quem ainda não jogou. E se você não jogou bom digamos que esse jogo já tem quase 10 anos. Vai jogar. É bom pra cacete. Voltando para o vídeo galera essa questão aí da morte do Batman e das crianças raptadas se tratava somente de mera especulação mas ninguém sabia de fato o que havia acontecido com eles. Esse vídeo em questão finaliza o arco das crianças raptadas de Gotham e foi o primeiro fechamento que essa história teve. Além também de nos mostrar que o Alfred aí o mordomo fiel aí ao Bruce Wayne e ao próprio Batman havia morrido há um tempo atrás. E que talvez só talvez esse possa ter sido um dos motivos aí para ele ter surtado de vez e começado os massacres aí na cidade de Gotham. Continuando a nossa história galera o vídeo seguinte tem um salto temporal de um ano mas ele se trata apenas de um comercial de época aí da Coca-Cola. Nada de errado aqui pessoal circulando vambora vambora não dá nada não pô. Ou pelo menos seria isso se simplesmente do mais absoluto nada o comercial não tivesse sido cortado para um bando de pessoas esquisitas vestindo máscaras de corujas e falando que estavam observando as pessoas de Gotham que sabiam que o Batman ainda estava vivo e queriam atrás dele para destruí-lo de vez. Acontece galera que esse pessoal se trata da Corte das Corujas uma organização secreta da elite de Gotham que são vilões do Batman e também da Bat Família não somente em HQs como também em outras mídias como por exemplo jogos de videogame. Eu estou falando aqui de um jogo chamado Gotham Knights que eu pessoalmente não cheguei a jogar ainda mas eu sei que se trata aí de um jogo que tem como parte do enredo todo esse arco aí da Corte das Corujas. Mas enfim basicamente não somente no cânone como também na história eles mantiveram essa parada aí da necessidade dessa corte ir atrás dos Batmans porque ele estava arruinando os planos aí da Corte das Corujas para tomarem controle de Gotham que era o seu grande objetivo. Já no último vídeo desse analog horror postado até então temos mais uma narração de Gordon que comenta sobre como depois de tudo que aconteceu na mansão N a cidade começou a virar um caos. O índice de criminalidade havia subido de forma gigantística desde que o Batman havia morrido entre muitas aspas e que várias revoltas começaram a acontecer diariamente nas ruas. Gordon comenta sobre ele ter perdido a sua filha Bárbara e isso havia ficado ainda mais evidente depois da onda de crimes de um criminoso mais especificamente um paciente que o Batman não havia matado naquela noite em Arkham e é claro que eu estou falando do Coringa. Gordon então revela que essa versão do Coringa foi a pessoa que matou Thomas e Martha Wayne e que desde que fugiu do asilo Arkham o Coringa começou uma série de assassinatos super violentos para chamar a atenção do Batman. E uma pequena curiosidade também que eu achei interessante é essa parada do Coringa ter matado os pais do Batman é algo que eu acredito que tenha sido adaptado do primeiro filme do Batman do Tim Burton lançado lá no ano de 1989 que é considerado por muitos como um dos clássicos do Tim Burton antes de se tornar o Coringa havia sido responsável pela morte dos pais do Bruce fazendo com que existisse um embate muito mais intenso entre essas duas figuras e pelo visto foi algo que eles adaptaram aqui também isso eu achei bacana mas enfim galera voltando à história basicamente o Coringa começou a ver aí a relação dos dois como uma grande piada onde um deles nunca iria matar o outro e que na verdade um precisava do outro para estar vivo e é por isso que o Coringa estava tentando chamar a atenção do Batman a todo custo não importando quantas pessoas ele matasse inclusive o Coringa havia jogado ácido na cara do prefeito de Gotham chamado Harvey Dent que eventualmente venha se tornar o duas caras dá para ver que o Coringa de fato está mexendo muito mais os pauzinhos do que ele mexe no cânone original do Batman o cara está causando toda merda no passado no presente e no futuro é bizarro Gordon então termina dizendo que pretendia sair da cidade mas ele acaba sendo surpreendido com o Coringa na porta da casa dele e o vídeo então termina com o símbolo do charada indicando a possível aparição dele no futuro da história era para esse vídeo terminar aqui galera porém contudo entretanto por coincidência do destino eu acabei me deparando com mais dois vídeos desse ARG que eu quero comentar a respeito aqui com vocês inclusive um deles foi postado há um dia atrás no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui só pode ser coincidência do destino não é possível esse outro vídeo em questão galera se passa um ano depois do vídeo anterior mais especificamente no ano de 1964 e quem narra esse vídeo para a gente é uma figura chamada Azrael e eu imagino que para vocês que jogaram os jogos da saga Arkham esse nome não seja estranho e isso de fato é verdade galera porque o Azrael aparece não somente no jogo Batman Arkham City como uma side quest do game como também no jogo Batman Arkham Knight todo esse episódio que estamos vendo aqui agora se passa na perspectiva dele então vamos continuar nesse episódio em questão ele se mostra extremamente aterrorizado e em choque com tudo que estava acontecendo e até mesmo cogita se mudar para a Suíça só que ele decide não fazer isso com medo de que a ordem de São Dumas o transforme de volta em Azrael cara se eu for falar para vocês a respeito dessa ordem eu vou muito longe mas isso basicamente é muito bem explorado nos jogos mas basicamente o Azrael sofreu uma espécie de lavagem cerebral por essa ordem aí para combater o crime e é por isso que ele tem alguns embates com o Batman incluindo nos próprios jogos eu sei que nos quadrinhos aí depois do Benny quebrar as costas do Batman durante um certo arco ele se transforma no Batman durante um tempo no caso ele substitui o Bruce só que de uma forma muito mais brutal galera ele literalmente tortura os seus inimigos algo que o Bruce é totalmente contra enfim tem várias histórias que exploram a respeito de quem é o Azrael mas só para vocês terem uma base de quem ele é nesse vídeo ele diz que ele ainda é o Azrael só que ele não segue mais a ordem de São Dumas ele trabalha por conta própria ele diz que mesmo que as pessoas acreditem que o Batman voltou o crime não diminuiu e que na verdade só piorou e que o seu último trabalho foi contra o Professor Pig nessa imagem grotesca que vocês estão vendo aí e sim o Professor Pig foi o mesmo cara que eu citei lá no começo desse vídeo o Azrael então cita que depois de escapar ele não viu mais o morcego só que ele viu alguns resquícios das crianças desaparecidas de vez em quando mas parecia que todas as pessoas com quem ele falava haviam visto o morcego pelo menos uma vez anteriormente então mostra uma foto que uma testemunha tirou Azrael então informa que não somente os bandidos estão sendo mortos mas que também duas pessoas desaparecidas foram encontradas assassinadas mortas com uma espécie de bastão uma dessas pessoas se trata da Helena Bertinelli também conhecida como a caçadora no cânone original que inclusive até mesmo já apareceu num filme da Arlequina que é o Aves de Rapina e também o Duke Thomas que no cânone se trata de um aliado do Batman e ambos foram mortos por um criminoso famoso o Azrael então cita que ele tem sido perseguido dos últimos tempos pra cá mas não pelo Batman e que na verdade o seu perseguidor se trata do Dick Grayson uma das crianças desaparecidas da história ele também cita que viu em primeira mão o Dick Grayson matar o Chapeleiro Louco e também o Victor Zess ambos vilões do Batman e também cita que apesar do morcego e dos seus lacaios saírem fazendo mais mal do que bom ele não podia julgá-los por matar criminosos porque afinal de contas todo mundo passava do ponto em algum momento só que numa fatídica noite Dick Grayson invadiu a casa onde Azrael estava escondido e que ele fez algo que não sabe o porquê mas que fez simplesmente por desespero ele pegou um pé de cabra e espancou o Dick até a morte e também cita que ele nunca havia sido descoberto por esse crime e que todas as pessoas pensaram que na verdade quem fez aquilo foi o Coringa algo que referencia diretamente a morte do Dick Grayson nos quadrinhos já que o Dick Grayson é morto por um pé de cabra pelo palhaço do crime e depois é encontrado sem vida pelo Batman ele diz que se sentiu horrível ao fazer isso mas que fez em nome de Deus e que depois desse incidente ele finalmente se transformou de vez no Azrael e passou a combater o crime com as suas próprias mãos e que nesse meio tempo ele havia matado dois vilões que no caso se tratava do vagalume e também da mariposa assassina e que dessa vez ele iria garantir que o morcego estivesse morto e que Deus iria prevalecer então ele sobe em seu cavalo e parte na noite para combater o morcego em nome de Deus agora vamos finalmente ao último vídeo definitivo aí no momento que eu estou gravando esse vídeo que no caso foi postado no dia de ontem chamado Tebet Incident Alternate também traduzido para algo como o incidente do morcego versão alternativa neste episódio em questão galera temos acesso a um vídeo de segurança de dentro do Asilo Arkham com direito àquele efeito sonoro que eu tenho certeza que todos vocês que jogaram estes jogos aqui já estão bem familiarizados nesse momento galera temos aí o chamado código preto que se trata de um código aí de alerta total aonde uma voz fala para os funcionários para saírem daquele local e caso eles se deparem com alguém que não era para estar lá eles ou corram para longe ou simplesmente abram fogo e acabem com aquele intruso logo após isso vemos uma imagem bizarra do morcego que a cada segundo que eu olho me dá mais pesadelos então eu prefiro não ficar olhando muito para isso e que gotham seria limpa dos seus pecados não importa o custo disso então vemos a figura do morcego dizendo que ele sempre estaria observando e para que a gente não se esqueça disso então a imagem corta e esse foi o analog horror do batman galera um trabalho que mostra bastante potencial e também muita promessa pelo que virá daqui para frente o que me impressionou bastante nessa história especificamente foi a qualidade técnica dos vídeos e também os detalhes mais grotescos da parada que estava acontecendo mas é claro que eu também tenho algumas críticas negativas para fazer a respeito dessa parada uma delas galera é que apesar do autor se mostrar extremamente fascinado por batman por toda a sua mitologia às vezes parece que ele prioriza mais o fanservice de falar olha só essa figura aqui você conhece dos quadrinhos ou essa aqui você conhece dos filmes e não sei o que do que de fato mover a narrativa para frente um bom exemplo que eu posso dar a respeito disso é na parada da corte das corujas que até o presente momento simplesmente foi jogado lá e nada a respeito disso foi construído simplesmente apareceu porque é a corte das corujas tá ligado assim como o Azrael também e especificamente essa parada da corte das corujas meio que volta a transformar o batman numa espécie de herói por assim dizer porque os burgueses de gotham queriam acabar com ele por ele estar atrapalhando seus planos de dominação da cidade enfim fica meio bizarro isso quando você para pra pensar mas sinceramente galera um ponto que eu achei muito interessante que eu de fato quero que seja mais explorado aí ao longo dessa história é a relação conturbada entre o Coringa e o Batman que eu acredito que seja uma das coisas mais interessantes de toda a franquia e eu não digo somente dos analog horrors mas sim dos quadrinhos dos filmes e tudo mais eu sei que às vezes acaba ficando um pouco enjoativo mas cara é que é uma parada muito intrigante de você ver tá ligado e como agora a gente está tendo uma perspectiva mais de terror assim do Batman uma visão mais distorcida dele em questão vai ser muito mais interessante de ver esse embate entre ele e o Coringa ainda mais se tratando aí de uma pessoa de um criminoso que de fato tem envolvimento direto aí na criação do Batman e também aí no motivo dele ter ficado tão biruta das ideias tá ligado que no caso foi a morte dos pais dele que foi tirada do filme lá de 89 que eu falei pra vocês então no final das contas galera apesar aí do excesso de fanservice em alguns momentos eu acredito que esse é um ótimo projeto e que merece mais reconhecimento pelo que eu verifiquei nesse canal aí ele tem vários outros projetos aí onde ele explora outros heróis aí da Marvel e tudo mais aí dessa perspectiva mais de terror né um que eu vi logo de cara que já chamou minha atenção aí é um analog horror do incrível Hulk cara que quando você para pra pensar tem tudo pra ser uma história bizarra de terror aonde só desgraça acontece mas que isso nunca havia sido explorado dessa forma antes e que agora está sendo isso é muito bacana então dá pra ver que o cara que está fazendo esse projeto curte muito aí esse universo de heróis e tudo mais ele quer trazer essa perspectiva diferente pra parada e eu honestamente gostei muito do que eu vi então eu fico no aguardo aí de novos episódios e se vocês quiserem que eu traga mais algum vídeo a respeito eu posso trazer aqui também pra vocês sem o menor problema né porque esse tipo de vídeo aqui diferenciado é algo que eu gosto muito de fazer pra vocês dito isso galera a gente se vê na próxima e cuidado ao dormir à noite porque afinal de contas ele estará te observando e eu também valeu falou até mais é nóis e tchau oi